Senti até mais por parte do público em si, do cliente, de quem assiste a televisão. E digo-te isto de uma forma muito fácil. Eu neste momento estou a criar conteúdos, conteúdos para a televisão ou não, conteúdos, conteúdos de vídeo audiovisual, e as pessoas querem sempre saber quando é que passa na televisão. Porque estar na televisão é quase um estatuto. As pessoas não entendem que hoje em dia é muito mais fácil a mensagem chegar via digital do que provavelmente a televisão. Mas existe efetivamente essa, não sei se é um estígua, mas é quase um estatuto. Não, passa na televisão é bom. Passa na digital já é um produto secundário. E nós sabemos que não é assim. E nós sabemos que o futuro passa pela parte digital. E cada vez mais as pessoas escolhem o que querem ver, a hora que querem ver, mediante os seus trabalhos, em suas vidas e suas rotinas. Portanto, agora, acho que a televisão sim deve existir, mas deve existir num formato que se adapte e que seja competitivo com a parte digital.